Eu acho que todos estão a ganhar porque isto é um evento que é um evento federador e de interesse geral. Não é um evento que nós estamos aqui a fazer business, a fazer bandas importantes da Inglaterra da América. A ideia aqui é de criar um mercado, de apoiar a criação do mercado, a organização do mercado e quanto mais houver pessoas envolvidas, sejam os labels, os artistas, os produtores, os managers, as salas de espetáculo, enfim, os festivais, todos juntos, é que podemos conseguir criar aqui um real mercado. Estamos com um produto que é muito especial, estamos a falar de música. E a música, a primeira coisa que se vende quando se vende um bilhete é a emoção. E essa emoção é uma coisa importante que nós devemos tentar sempre aguardar, não só entre o público e o artista, mas também entre profissionais, é muito importante. E aí